Resposta do Movimento Revolucionário De Batadié, a sua TV Amigo, bem-vindo ao canal de Batadié, daqui é o seu compatriota JHM E antes de mais nada, ficaria mesmo grato e satisfeito se te inscrevesses no canal Claro, se te identificares com o conteúdo E partilhares com seus amigos, deixares aquele like e aquele comentário que é super importante Incentiva-me a produzir conteúdo do gênero Sem mais dilongas, as embora mais um vídeo As embora então, meus amigos O braço revolucionário continua firme Em virtude do texto publicado pelo Imanayobi Ontem, algumas pessoas pediram encarecidamente para eu responder Mas não filo, pau como gostariam, por uma razão muito simples Ou seja, independentemente da forma como o Imanayobi Vai me tratando ou destratando Ele é, uma das melhores referências, que tenho no hip-hop underground Foi ouvindo os filhos da ala Este que tornei-me neste Tler Samu Sukuk que vocês conhecem Todos os membros dos filhos da ala este são meus cotas E eu devo-lhes respeito por tudo quanto fizeram para a consciencialização Ou melhor, chegamos até aqui, porque em 1996 eles marcaram o primeiro passo Se não respeitarmos as nossas referências E aí E aí E aí